E aí galera, mais uma vez aqui fazendo vídeo Galera, eu venho aqui falar sobre o Ferrodex Já fiz alguns vídeos explicando e usando o Ferrodex Só que nós temos mais uma árvore aqui na nossa criação Que está com anemia Olha como que ela está branca, pálida Essa garizé pintadinha Olha, a costa dela só está amarela Já está amarela o rosto dela, pode ver aqui Gente, o rosto está todo amarelo Ela está fazendo uma mudança de pena Os canhãozinhos tudo nascendo Ela não está magra, está gordinha Mas só que ela está anêmica demais Está amarela E nós vamos aplicar aqui o Ferrodex Vamos aplicar o Ferrodex nela Para acabar com essa anemia Só basta você dar duas doses desse Ferrodex Para a sua árvore ter uma boa melhora Esse Ferrodex é bom para peito seco Quem tiver com peito seco Não é o caso dessa galinha aqui Mas é muito bom para peito seco E o peito seco dá anemia Pode ver que ela está anêmica Essa árvore está bem anêmica Nós vamos botar o Ferrodex nela Arthur, segura a galinha também Vamos aqui embaixo Isso Vamos aqui embaixo Ela vai segurar aqui a galinha Tirar para segurar Isso Solta a galinha Deixa a galinha solta A galinha solta Olha galera, vai pegar o Ferrodex Para aves grandes Para aves grandes Vocês aplicam 1ml Para aves pequenas Eu costumo colocar 0.5 Que é o caso da Garnizé Aquela É uma ave pequena Um Garnizézinho Coloca aqui o 0.5 Para o Ferrodex Está de bom tamanho para ela E os galos estão cantando Os galos que o sebratinho estão cantando 0.5 Na agulha de insulina Não esqueça galera Usa a agulha de insulina aqui O Ferrodex Parece sangue O Ferrodex Bem forte mesmo Olha como é forte o Ferrodex Bem forte Olha só galera Como é forte Por isso que dá aquele sangue na ave Acaba toda essa anemia Usa a agulha de insulina 0.5 Vamos lá pegar a Garnizézinha Para aplicar nela Ela está bem ali Filma ela aqui ali Garnizézinha É Garnizé Vamos aplicar o Ferrodex nela Está meio anêmica Vamos lá pegar ela Então Vamos aplicar aqui no peito Gente Vamos aplicar aqui no peito Começa para cá Aqui ó Aqui ó O osso Aqui ó O osso Está vendo o osso dela Aqui no peito ó Agulha Agulha não pode ser assim ó Deitar em pé Agulha vocês tem que aplicar Deitada assim Deitada Se vocês aplicar assim Pode afetar algum órgão da ave Vocês pegam aqui ó Ela está fazendo bastante muda Bastante canhão Você tem que aplicar assim ó Agulha assim ó Deitada para não acertar Nenhum órgão da ave Vai devagarzinho Vai aplicando devagar Vai ficando devagarzinho Até sair todo Quando sair todo o remédio Vocês dão uma massageada No peito da ave Que essa é só no peito galera Não esqueça Que é no peito Dá uma massageada no peito da ave Dá uma massageada no peito dela Ela está muito anêmica Essa ave está muito anêmica Está muito anêmica mesmo Deu uma massageadinha no peito Aí depois de Depois de uma semana Eu volto a dar outra dosagem De novo nela Na mesma dosagem 0.5 Volto a repetir Essa mesma dosagem nela Aí eu tenho certeza Que no passo de duas dosagens Ela está bem bem melhor Filma ela aqui galera Ela está saudável O problema dela é que Ela está com esse Com esse problema de Da anêmica Essa garnezezinha está Meia anêmica Mas nós vamos aplicar nela E ela está com as outras Duas companheiras dela Lá no galinheiro Vamos pegar as outras também Para aplicar O ferrodex Porque uma pode ter passado Para a outra Aí também nós vamos aplicar Nesse galo de Sebrate prata Ele não está anêmico Não está nada Como vocês podem ver Já é um galinho De mais ou menos Uns dois anos de idade Aqui ó Nosso quebratezinho prata Nós adquiriu faz um tempo Já na nossa criação Também ele está junto Com aquela garnizé É uma pintadinha A garnizé pintadinha Então nós vamos aplicar Mesmo que nós fizemos Que a garnizé pintadinha Nós vamos fazer com ele Vamos aplicar o ferrodex nele Porque já que ele está junto Com a garnizé lá Então vamos pôr um ferrodex Nele também Aqui no peito Mesmo que nós fizemos Que a garnizézinha lá Vamos aplicar o ferrodex Aqui no peito dele Aqui ó Vendo o peito aqui ó Vou botar o ferrodex Aqui no peito dele Mesmo que ela fica a garnizé 0.5 Agulha de insulina O garizinho Ó o garizézinho Sebrate Aqui o que é falar Filma lá o Arthur Câmera É isso aí galera Deixa aquele like galera Se inscreve no canal Toda semana Vídeo novo no canal Ative o sininho Para não perder Nenhuma notificações É isso aí galera Fica com Deus Tchau 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 Tchau